Música Olá galerinha do Turubi Estou aí com vocês Hoje nós estamos aqui com o nosso membro Luiz Davi Pra mostrar pra vocês como ganhar gemas no PKGD Mas a gente conhece esse vídeo já deixa o seu like Se inscreve no canal E aqui está toda a história que eu estou deixando por dia E tem um feedback mesmo nesse canal Então bora lá, bora lá Bora lá, já estamos indo pegar essa gema É, gente, já estamos indo, já estamos esperando vocês aqui Vamos pro robozão, né Bela? Sim, então vamos lá Bora lá, Bela Ei Jocos, é no Crazy Real Friends que foi no Pet Parade E eu não sei, menina, você teve o que falar Então vamos mostrar pra galerinha Bom, gente, pra ganhar gemas você precisa vir aqui no Pet Parade No game do Pet Parade, gente A gente vai ver ali, mas Pet Parade tem lá uma geminha, né Bela? Ai, ai, e aí você entra, galerinha, aqui E você entra no jogo pra jogar É, games Daí a gente vai entrar aqui, ó No jogo Daí aqui a gente não vê nada, né Bela? Verdade, mas você pula aqui E tem uma caixa secreta aí escondida De três geminhas, gente De três geminhas Como assim, galera? Uma caixa surpresa? Caixa surpresa? Meu Deus do céu Uma caixa invencível também, né Bela? Verdade Oh my God, galerinha Que loucura E gente, quem deu essa dica de gemas pra gente Foi nosso inscrito TTXD, né Bela? Exatamente, gente Quem não sabia, corre lá no Pet Parade Conseguir as suas geminhas, né Bela? Verdade, se faltasse um pouco de gemas Pra você conseguir uma vassoura, um look Aí você vai conseguir Exatamente Descobrar essas três vassouras Vou ter uma só Tendo grit, né Bela? Verdade Mas a gente já vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um super beijo Tchau